Skincare de papel que derrete com água Isso é basicamente um filme de colágeno É dessa marca aqui, eu acho que é coreano Comprei na Shopee e vou deixar o link pra vocês nos meus destaques de links Eu quero fazer como a gringa fez Que ela colocou direto na pele molhada Será que vai sumir? Gente, sumiu Bora desse lado aqui, eu vou deixar o rosto bem molhado Porque eu quero que ele desapareça da minha pele Ele fica tipo um grudezinho, mas depois vai secando Olha aqui, desse lado já tá quase seco Gente, eu tô sentindo a minha pele tipo esticando assim A pele fica muito lisinha e macia Ele matificou totalmente a minha pele Eu não sinto nenhum pingo de oleosidade E ainda minimizou os meus poros Eu amei